Bem-vindo de volta. Agora eu vou dar uma organizada aqui dentro do meu app e dentro da minha views. Dentro da minha views, o que estava acontecendo? Eu não tinha essa pasta admin e não tinha essa pasta site. Então, logo depois que eu acabei de gravar o vídeo passado, dentro da minha views eu criei a pasta admin e criei a pasta chamada site. E dentro da pasta site eu coloquei todos os arquivos que estavam aqui dentro da pasta views. Então, agora eu tenho contato, contato pessoa, home, layout, produtos e sobre. Por que eu fiz essa divisão? Porque no próximo vídeo, logo depois desse vídeo que eu estou gravando agora, eu vou fazer um sistema de login. E para isso eu preciso deixar bem separado a parte administrativa, que no caso eu vou fazer o login para entrar na parte administrativa, e a parte aqui do site. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou ter que fazer dentro do meu controller, se eu ver aqui, eu tenho o meu site funcionando certinho. Se eu clicar dentro aqui de produtos, olha o que vai acontecer. Enable to find template. Eu fui incapaz de encontrar o template chamado produtos. Então, vamos lá. Vou vir aqui dentro de controllers, site, contato controller. Contato controller não, produtos controller. Eu vou colocar site, que é o nome da pasta, barra produtos. Se eu fizer assim, ele ainda não vai funcionar. Por quê? Enable to find template layout.html. Por quê? Porque agora dentro da minha views, aqui do contato, contato não, sempre que eu fico pensando em contato, dentro do produtos.html, eu preciso colocar site, barra layout.html. Olha lá, agora funcionou. Então, eu tenho que fazer isso para todos. Eu vou pegar site, barra, vou dar um ctrl-c, posso fechar aqui, posso fechar aqui, aqui o contato também, contato pessoa também, tenho o home também, e tenho o sobre. Então, o sobre já foi. Então, todos os meus... Espera aí, contato... Ah, tá. Agora, eu preciso alterar o quê? Precisa alterar, lógico, aqui os controllers. Tenho sobre, que aqui vai ser site, barra, sobre. Eu preciso colocar o produtos, que eu já tenho. O home, site, barra, home, e preciso colocar aqui no contato. Então, site, barra, contato. Ah, tá. E tem aqui embaixo também, ó. Site, barra, contato.html. Vou dar um refresh. Tudo funcionando perfeitamente. O que eu vou fazer agora? Agora, dentro aqui da minha pasta admin, eu preciso criar um novo arquivo. Esse novo arquivo vai ser o layout. Opa. Layout.html. Ou, eu já posso criar diretamente um arquivo chamado login.html. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui login.html. E dentro da pasta admin, o que eu vou fazer? New folder, chamado painel. Todo o meu painel administrativo, ele vai estar dentro dessa pasta chamada painel. Então, aqui vai ser new file. Layout, agora sim. Vai ser layout.html. E, beleza. Vamos lá. Eu vou fechar esse layout.html. Eu vou vir aqui dentro de site. Dentro de site, não. Dentro de views. Eu tenho site e tem o layout. Vou dar o ctrl-a, ctrl-c. Vou vir aqui dentro do login. Fazer o seguinte. Eu já tenho tudo isso aqui. O título, como não vai ser dinâmico, vai ser somente para o login. Então, vai ser login. Aqui, eu não preciso desses links. Isso aqui, eu não preciso também. Eu vou tirar o css, porque o css eu vou usar bastante na próxima etapa desse curso. E aqui dentro, eu vou fazer o formulário de login. Então, vai ser form. E eu só vou colocar um label, por enquanto. Vai ser e-mail. Eu vou fazer um login através do e-mail. E eu vou deixar desse jeito. Se eu vier aqui, vou dar um refresh. Se eu clico e colocar aqui, barra admin. Olha o que vai acontecer. Unable to find template layout.html. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui. Opa. Dentro de controllers admin. Ah, tá. Eu criei esse layout.html e o login.html dentro de controllers. Então, lógico que não. Então, vai ser delete folder. Delete. E delete aqui, delete. Vamos lá. Aqui dentro, eu vou criar um novo arquivo, que vai se chamar admincontroller.php. Eu vou pegar todo o conteúdo que está aqui, dentro de home, que fica mais fácil. Eu vou colocar dentro aqui de admincontroller. Eu vou fechar, apagar isso aqui. Aqui eu vou tirar isso aqui. Tem o título que não vai ser dinâmico. Então, não preciso disso aqui. Em vez de ser site home.html, eu vou colocar admin, barra, login.html. E aqui vai ser admincontroller. Agora sim, dentro de views, dentro de admin, eu vou criar uma nova pasta, que vai se chamar painel. E aqui dentro vai ser new file. Opa. Vou salvar como login.html. Tudo isso eu estou fazendo dentro aqui da pasta chamada views e dentro da pasta chamada admin. Dentro do arquivo layout.html, eu vou copiar tudo isso aqui. Dentro do login, eu vou colar. Eu vou tirar isso aqui, que nem eu fiz. Eu vou deixar esse título aqui como dinâmico. Deixar desse jeito mesmo. E vou colocar aqui form e label. Que nem eu tinha feito antes, só para mostrar que está carregando essa view mesmo. E aqui admin vai ser dados igual a título. Caso você queira passar mais alguma coisa. Vou deixar pronto esse dados aqui. Vai ser login do administrador. Beleza. Então, o controller já está pronto. O view já está pronto também. E vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um refresh. Olha o que aconteceu. Já carregou aqui o nome. Agora, é só eu aplicar o CSS. Se eu fosse aplicar o CSS. E terminar aqui de criar inputs. Type text. Aqui com o name vai ser e-mail. Aqui vai ser e-mail. Porque eu vou fazer o login através do e-mail. Vou copiar isso aqui. Ctrl V e Ctrl V. Eu vou dar uma organizada. Eu vou tirar isso aqui. Porque isso aqui vai ser o botão. Vai ser type submit. O name. Eu não vou precisar desse name. Opa. Submit. Só vou precisar do value. O value vai ser logar no sistema. Somente isso. Então, e-mail. Aqui vai ser senha. Lógico. E beleza. E senha. Vamos ver o jeito que ficou? Então, refresh, olha lá. E-mail e senha e logar no sistema. Como eu ainda não fiz nada para logar, não coloquei o método, não fiz nada. E vai acontecer isso. Então, aqui o action vai ser admin barra logar. O admin eu posso colocar minúsculo. Aqui o admin sem problema nenhum. E o logar. E o método, qual vai ser o método? Vai ser post. Eu preciso agora, dentro do admin, admin controller. E eu preciso colocar public function logar. Ou, para separar bem, o que eu posso fazer? Dentro de login, em vez de ser admin logar, eu posso colocar login barra logar. Eu crio o controller chamado login controller. Mas vai ser dentro do admin mesmo. Logar. E aqui eu vou colocar um echo logar. Logar, porque eu vou fazer o sistema de login no próximo vídeo. Aqui só vou fazer funcionar esse template e fazer funcionar aqui o formulário. Para poder pegar certinho. Deixa eu só fechar aqui. Beleza. Dar o refresh. Vou clicar em logar. Olha aqui, apareceu o logar. Eu vou dar um zoom um pouco maior. Para você ver certinho o que está acontecendo. Beleza, olha lá. E-mail e sem logar no sistema. Se eu clicar aqui, logar. Beleza. Então, está tudo pronto para no próximo vídeo eu vir aqui e fazer o sistema de login. Um abraço e até. Um abraço e até.